Pode até parecer loucura o que eu vou dizer pra você agora. Mais uma vez eu dei uma bronca em mim mesmo. É, o livro espelho, eu falei. Por que você está assim? Amargurado, perdido, tonto. Completamente envolvido em problemas que já aconteceram antes e foram resolvidos. Robson, acorda, levanta. Você é um cristão, homem guardado por Deus, lembra? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você não crê na Bíblia? Caramba, eu dei uma bronca em mim mesmo. E achei que estava ficando louco. Pensando mais um pouquinho, Deus falou no meu coração. Robson, Davi, o rei Davi, também fazia isso. Você lembra? Davi falava, ó minha alma, por que estás abatida? Davi conversava com ele mesmo. Bem, de vez em quando, eu e você temos que dar uma bronca, dar uma chamada em nós mesmos. Porque tem momentos que a gente viaja um pouco. E o que acontece? Os morceguinhos do pensamento incomodam. Querem fazer ninho na nossa cabeça. É quando você tem que chegar para o espelho e falar Toma vergonha nesta cara. Tá com medo? Deus não tem prazer em quem recua. Vai pra frente. É, essa chamada deu certo. Quando esses pensamentos vierem sobre a sua mente diga para você mesmo eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não estou sozinho. Deus não me abandona. Eu já passei por isso antes e venci. E o mesmo Deus que me livrou lá no passado vai me livrar novamente. Gente, já aconteceu com você. Por que você não busca os segredos da Bíblia pedindo a Deus que lhe dê direcionamento para que você vença? Aceite a Cristo. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador e tenha entendimento do sobrenatural da palavra de Deus. Agora, quando se sentir assim derrotado dê uma bronca em você mesmo você vai aprender a não dar muita bola muito like para os pensamentos negativos. Que Deus te abençoe.